A máquina é o Qui Olivano, famoso ator de teatro, que todos conhecem, não é? E que, embora retirado, continua. Temos ali a mãe da Ana de Nascimento, que toda a gente conhece. A Bielo! Exatamente. A gente tem uma pessoa que não tem a chamar de trabalho de Miguel, mas que tem colaborado conosco, que tem algo a ver com essa época. E como? Fazemos? Fazemos com gosto, não é? Apesar da Ana de Nascimento. Muito bom. Fazemos com gosto, andava a aproveitar aqui para fazer uma consulta. Estava a fazer uma consulta. À esquerda temos o Dario, o homem que estava na Secretaria, que toda a gente conhece. A Ana de Nascimento, que eu não deixo dizer nada, senão há uma vez mais cala. Ali está a Biela e da Montanha, é assim que tem que cair. Montanha? Montanha? Não, Viana, Viana. Viana é o tio Tónico, a forma que eu estava a brincar. Não, é claro, é as duas assinaturas. Não conhecem, eu vou para o Lógico, não sei. Não conhecem. Ali atrás temos a Emeliana e o Rico Filipe, os apresentários. Depois está o João, o meu João, não é? O João. É o João de Ana, aquele é que é a Viana. Aquele é que é a Viana. Temos ali o João Ramos Ferreira, que é uma pessoa que escreve muito no blog, mas que eu penso que pessoalmente pouca gente conhece. Temos um casal do colégio, cuja reportagem saiu, etc., mas que eu julgo que metade das pessoas daqui não chegaram a ser o outro, que é o Dr. André e a Dra. Camilo. É a única lupa, espero não me enganar para o que quiser. Temos ali o João também, o Rodrigo de Louvo, que me chamo sempre e a esposa, que vieram Torres Vedras e que tem ainda alguns tesouros para partilhar no blog, algumas fotografias e algumas coisas que ainda não surgiram, mas vão surgir. Ele desagou-se em determinada fase e nunca mais apareciam as coisas que ele tinha mandado para o blog, mas tudo tem o seu tempo. E ele colaborou já muito connosco com as fotografias do parque, com tudo isso. Temos ali a Laura, que passa a vida a refilar e a dizer mal, etc., mas que eu acho que gosta muito do blog, espero eu. E o marido, para quem não conhecia, e o filho, e o filho, e o filho, que tinha me esquecido. Está aqui a mais jovem aquisição do blog, que é o Dr. Serafim. Quem é o Dr. Serafim? Quem é o Dr. Serafim? Isso é uma pergunta que fica no ar. Isso é uma pergunta que fica no ar. E que eu acho que é ok, tudo bem. E que tem tido ultimamente uma colaboração do blog muito positiva e que eu penso que vai continuar. E há surpresas para surgir, até para mim, digo eu, porque estou à espera de uma surpresa que ainda não vem. Mas que vem, sei que vem. Antes de acabar a série dos professores. Depois temos aqui também uma jovem, a Dona Anitta, não é? Não sei se se lembram, mas que representa de alguma forma, penso que o colégio. Alguém que esteve no colégio entre 45 e 74, acompanhando todos os momentos do colégio, foi uma pessoa que me auxiliou imenso na história que há do Senado de Ramalho de Rodrigão, na que foi possível fazer, pela minha parte, espero que surjam melhores. Mas eu ia dizer que te ajudou a fazer pão de cruz. Não. A mim não, a mim não. Mas auxiliou muita gente, auxiliou muita gente. Esta reta está a gravar. Cuidado, se está a gravar não podes dizer essas coisas. Senão depois fica para a posteridade, aparece no Youtube, estamos todos a dizer de não ser isso. Temos ali o capital, obviamente, do nosso amigo Jaime Trafim, penso que podemos dizer assim, temos ali a cunhada, a Manuela Carvalheiro e o marido, que reapareceram também, de certa forma, ultimamente. Ela também colaborou no blog e com muito humor e, portanto, eu espero que continue dessa forma a colaborar connosco. E com os poemas que a Juli guardou? Ah, exatamente. E que é a famosa Poeta ou Poetisa, tenho algumas dificuldades com as novas nomenclaturas. Poetisa Light. O curioso é que a única que não se lembrava dos poemas era a autora. Isto é verdade. Toda a gente se lembrava. Ah, e os poemas da Manuela Carvalheiro? E ela dizia, escrevi o quê? Mas fui eu que escrevi a certeza. E ela não se lembrava bem, mas foi. Ali está a Paulinha, que ninguém conhece e, portanto, também não vale a pena falar, não é? Desgraças e tal, bastamos nós. Abelão, vai falar o fundo. Epá, eu penso que dispensa todo o tipo de apresentação. A Isabel, pessoal, que está na Holanda e que eu acho que merece uma palavra especial, porque é realmente, tem sido uma entrevista enorme do blog. Uma mulher que descreve todos os dias, que tem sempre um comentário, uma enorme boa disposição. Que é giro. Vamos lá. A Paula me deixava por aqui. Que é louco, que é louco, que é louco. Depois temos a Anabela, cuja colaboração não é a que eu gostava, porque eu acho que a Anabela tem quilos de histórias engraçadíssimas para contar. Entendiado. E que não sei se porquê que não conta. Espero que não seja por causa do homem que está ao Fidel, o doutor Carlos Branco. Espero sinceramente que não seja. Mas tem histórias, mas também não conta. Também não conta, mas espero que não contando, mas espero que deixe contar. Portanto, espero que surjam mais. Depois temos aqui o Zé Carlos Flores, que dispensa a apresentação, se me permitem. É um artista português. Temos o Zé Carlos Flores, que já prometeu que vai regressar ao blog. Tem estado ausente, mas vai regressar ao blog. O Mário Xavier, que entrou a propósito de São Martim, que eu espero que entre a propósito de todos os temas. Temos ali, assim, um homem que foi um dos excomungados do colégio, não é? Acho que posso dizer-lhe desta maneira. O Zé Santa Bárbara, que eu tenho uma... Tenho... Exatamente. Que foi ter um professor de desenho e que foi professor de desenho do colégio que desapareceu do colégio em certa forma. Exatamente. E pronto. Sim, sim, sim. Era um caminho mais lindo. Depois tem... Ele ainda não tinha... Nessa altura ainda não tinha ainda pintado o cabelo de branco. Não tinha pintado o cabelo de branco. Depois temos a Guido, que é a nossa fotógrafa de serviço. E também no blog, tem sido... É... 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 Temos também a... A mulher do... Não fez parte nem de... Não fez parte, mas é... Não, sou só a mulher dele. Ah, ele também. É com simpatia. É com simpatia. Simpatia. Depois temos lá atrás... É verdade. Temos lá atrás dois personagens do blog. Verdadeiros personagens, porque há sempre um mistério à volta deles. A Anabela, que é a princesa do Castelo Encantado. Esta, a verdadeira princesa do Castelo Encantado. E que se... Pronto. E temos o João Miguel, que se tem feito sempre muito caro na sua participação no blog. Tudo é regateado. É... E eu que espero tanto dele no blog. Tenho sempre, a conta gotas... Três em três meses, uma pequena participação. Um homem que escreve na internet, que tem uma vontade com o blogosfera... E que as pessoas caram neste ano. Não vou segurar. Depois temos a Guida Rego, que é a Presidente da nossa associação. Ó... O Luís Machado e a Diná. O Luís teve uma intervenção bastante polémica sobre São Martinho, comigo. Aliás, uma polémica que se tornou célebre. Uma polémica que se tornou célebre. Mas olha aquele momento que ele disse que eu pareço um artista.